Música Bom dia galera, eu Karina Abres, direto da Praia da Joaquina, aqui nesse super campeonato Floripa Surf Pro E estou aqui com o Uriel Esposaro, atual campeão catarinense, profissional Uriel, 17 anos só, campeão catarinense E aí Uri, quais são as suas expectativas para esse campeonato? Bom, primeiramente bom dia, as expectativas são bem grandes Estou muito feliz que já logo no começo do ano está tendo um campeonato profissional aqui E bom, treinei bastante, estou bem focado, espero fazer um bom resultado E aproveitar esse dia com a alta zona que tem hoje E fala um pouquinho do seu título profissional com só 17 anos no ano passado, como é que foi isso? Pô, foi bem inesperado na verdade, não estava nos planos Eu só ia correr alguns profissionais para ganhar uma experiência assim e tal Mas acabou dando certo, ganhei uma etapa na Barra do Sul Fiz umas oitavas lá em Bituba Aí quando eu vi um dia antes de começar o campeonato aqui na Joaca, a última etapa Eu estava em segundo no ranking Aí eu, caramba, eu posso ser campeão Aí vim com foco e graças a Deus deu tudo certo Consegui passar várias baterias, fiz final e ganhei E, pô, foi uma parada inesperada, mas muito bom assim para o meu ano Bom, boa sorte, boas ondas A gente está sempre torcendo por você e quebra lá Valeu Kika, muito obrigado, valeu Paradise Estou aqui com o Flávio Caldas, o bandalha famoso aqui na área na Joaca O bandalha é juiz, juiz do WQS E eu queria saber um pouquinho, Banda Queria que você falasse um pouco de quais são os critérios Principalmente hoje que está o mar grande e tem uma remada maior O que vocês estão esperando dos atletas hoje? Tudo bom Kika, prazer estar aqui Realmente como um mar desse exigente, mar grande Um metro e meio, talvez uma série de maiores O que a gente quer ver é uma manobra grande Na parte crítica, com velocidade, com fluidez Hoje está contando muito aquela manobra grande Então é o dia que a gente vai exigir bastante dos atletas Hoje não tem aquele mata barata, não tem firula É manobra grande e tubo Porque tem bastante tubo hoje Então é isso que a gente quer ver dos atletas Manobras grandes Pessoal, estou aqui com o Caetano Silveira Caetano Silveira é prata da casa Surfista local aqui da Joaquina E aí Caetano? Caetano, 13 anos Primeira vez correndo campeonato profissional Sim, e cara, tem altas ondas A gente foi abençoado pela Joaquina Dia de sol, lindo E só agradecer, muito feliz de estar tendo essa oportunidade De correr ainda mais em casa E a expectativa é grande Só agradecer Então, estou aqui com o Suel Henrique Representante da guarda do Imbaú O Suel acabou de sair da bateria dele Ganhou Surfou altas ondas Conta um pouquinho dessa bateria Como é que está a condição lá dentro Cara, a condição lá dentro Ela está bem difícil Tem muitas ondas Mas está legal, cara Tem uma isqueira muito boa aqui na frente da careca A água está boa Tudo legal Altos eventos Só tenho a falar disso A bateria foi legal Primeiro evento meu como profissional Então, estou simbilando isso na cabeça E ainda vai estar muito legal Estou muito feliz de ter a passar da bateria Estou aqui com o Nicolas Padarates Acabou de sair da bateria Ganhou a bateria Quebrou ali, Nicolas Pô, pegou uma onda da série ali Que foi animal Pô, foi irada, cara Foi bem no começo da bateria E eu, de fora da água Até estava olhando aquela esquerda ali E vi que ninguém ficava ali atrás E ela vinha de vez em quando Demorava um pouco, mas vinha E deu sorte de No começo da bateria Eu vi uma isqueira boa Já deu para sair Com um pouco de vantagem na frente ali Depois eu achei outra ondinha E graças a Deus eu passei a bateria Show E me diz uma coisa Nicolas Padarates O que é Carregar um sobrenome de peso desses Ajuda ou atrapalha? Eu acho que se tu souber usar Se tu souber lidar com Com toda a informação Que vem junto com esse nome É muito bom Mas no momento que Tu não souber lidar com isso E deixar Todas as coisas te Te influenciarem Por esse nome Pelo fato desse nome ser Forte no mundo do surf Pode te atrapalhar bastante Mas Tem que se acostumar Pelo jeito está dando certo Né Nick? Tá, graças a Deus Pô, então Boa sorte aí Para a próxima bateria Continua olhando Aquela esquerda Que aquela é a onda vencedora Se chegar lá E esperar dar certo Né? É verdade Funciona Parabéns Boa sorte E até a próxima Obrigado Bom dia galera Tô aqui na Joaquina Com o Cristiano O Buiu Super presidente Da associação da Joaquina Buiu, fala um pouquinho Para a gente desse campeonato Comemorando o aniversário De Florianópolis Fala um pouquinho Para a gente Desse retorno do surf É, está sendo um prazer Resgatando aqui Com o circuito catarinense Profissional e o brasileiro Importantíssimo A gente ter essa etapa Novamente na Joaquina Abrir o circuito catarinense E demos muita sorte Abrindo com altas ondas E eu acho que Sucesso total de evento Quase 90 inscritos Em duas semanas De divulgação do evento Então isso mostra o potencial Que Floripa tem E com as ondas de hoje Que a Joaquina tem Então acho que Para comemorar o aniversário De Floripa Com esse dia Com essas ondas E um evento desse Realmente está perfeito E o que você acha Que falta Para a gente Colocar o surf Porque a gente Está super em alta No WT Os surfistas brasileiros Sem sombra de dúvida São os melhores Assim que mais Tem representado No circuito Mas a gente Está com um circuito Muito fraco Aqui dentro Do Brasil O que você acha Na tua opinião Que está faltando Para a gente alavancar Esse profissional Brasileiro aqui O que está faltando É a continuidade Dos eventos Era ter uma etapa Do brasileiro profissional E do catarinense A gente reativar Essa categoria profissional E os planos Para a Praia da Joaquina Principalmente Que você é O nosso presidente Aqui Tem alguma mudança Tem algum plano especial Para a Praia da Joaquina Aqui A gente vai tentar Continuar O trabalho Que tem sido feito O trabalho de base Acho que uma grande mudança Foi um evento desse A gente assumir agora Três meses E já conseguir Mobilizar em tão pouco tempo Um circuito Um evento Desse profissional Que é dificílimo De fazer E a gente está querendo Fazer mais surf treinos Também Como ocorreu semana passada Então A gente quer fomentar A garotada Temos um projeto No centro de treinamento Aqui na Joaquina Então Isso é uma coisa Que a gente está fazendo Uma parceria com a prefeitura Que é a nossa parceira Junto com o secretário Ed Nesse evento E também A gente quer Prosseguir essa parceria Para montar esse centro de treinamento Para que a gente possa realmente Trazer Sejam as escolas Fazer projeto social E também Treinar os atletas Que estão aqui na praia Para que a gente Continue Essa evolução do surf Aqui na ilha E na Joaquina Legal Parabéns pelo teu trabalho E estamos juntos Sempre juntos Muito obrigado E vamos embora Até a próxima Valeu E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.